Fala pessoal, eu sou o Luan Dourado e seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como envelopar, como proteger o livro, os cadernos do seu filho com adesivo vinil ou papel contate. Então vamos lá para o vídeo! Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora e manda esse vídeo para algum amigo seu que tem dificuldade em encapar os livros do seu filho. Eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em envelopar, em encapar o livro dos seus filhos. Então decidi fazer esse vídeo mostrando uma técnica fácil onde você vai conseguir ter esse resultado. Aqui eu já envelopei com esse adesivo de nuvens e ficou um resultado bem legal e eu aproveitei e envelopei até o lápis de escrever. Certo? Então se você gostou da ideia desse vídeo, assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso nos livros, no caderno, na agenda do seu filho e vai proteger. Você não vai mais precisar pagar para alguém fazer isso para você. Você mesmo vai conseguir. Então vamos lá para a aplicação. Então pessoal, como exemplo eu vou utilizar esse caderno que estava jogado aqui em casa. Ele vai simular o livro do seu filho, o caderno do seu filho ou o que você queira cobrir com o adesivo. Para esse serviço você pode utilizar ou o vinil ou o papel contate. O papel contate foi feito para isso, para cobrir livro. O ideal é que para essa aplicação você tenha uma espátula de feltro como essa. No canto que você for comprar o adesivo, você também vai comprar a espátula de feltro e para esse serviço você precisa ter também uma tesoura. Se você tira um pouquinho da proteção do adesivo, de forma que dê para você alinhar o adesivo no caderno, não tira toda nesse primeiro momento. Acompanhe o passo a passo, do jeito que eu estou fazendo, que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir e não vai ser uma tarefa difícil. Você não vai mais precisar pagar para cobrir os livros do seu filho. Então, tirou um pouquinho do papel, você vai alinhar o papel aqui, junto no livro ou até mesmo no caderno. Então, alinhou o papel, você passa o seu dedinho para ele não soltar mais. E você vem com a espátula de feltro, passando no adesivo, fazendo esse movimento. Agora você tira um pouquinho e vai passando a espátula nesse movimento. É um serviço onde você não pode estar apressado. Você tem que ter paciência para o serviço ficar bem legal. Se você não encontrar essa espátula de feltro, você pode pegar um cartão de crédito do seu uso, né? Enrolar o cartão de crédito com um pano, um pano bem fofinho, que ele vai se transformar em uma espátula dessa. Ele vai ficar muito parecido com essa espátula e vai obter o mesmo resultado. Se ficar alguma bolha, você pode só dar um furinho com a pontinha do estilete ou com uma agulha e tirar essa bolha. Só que nesse caso aqui, com a paciência que eu tive, não ficou nenhuma bolha. Terminou a aplicação, você vem para a parte do acabamento, certo? Você vai virar a capa do caderno. Você pode contar com a ajuda da tesoura para fazer o cortezinho, para ficar desse jeito aqui, ó. Seu serviço, você corta com a tesoura ou com o estilete. Como eu tenho mais habilidade com o estilete, eu vou cortar com o estilete, tá? Eu venho cortar retinho aqui, ó. Terminou, você faz um cortezinho nesse sentido que eu estou fazendo aqui no vídeo, ó. Como você está vendo no vídeo. Desses dois lados. Pronto. Agora você vem para a parte do acabamento. Você vira aqui, pode ser com o seu dedinho mesmo, ó. E vai colando o adesivo desse outro lado da capa. Do lado oposto da capa. E você repete esse mesmo movimento dos três lados da sua capa. Agora, para finalizar, para ficar bem colado, eu vou passar a espátula, a minha espátula de feltro. E dessa forma, eu concluí o serviço e consegui envelopar a capa do caderno, certo? Dessa forma, você vai proteger o livro dos seus filhos e vai dar um aspecto bem bonito. Você pode comprar, como eu disse, ou papel contact, ou papel vinil, que seja da sua preferência. E fazer desse jeito que eu ensinei para obter um resultado bem legal. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!